Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito, sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã número um e com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Sou fã número um e com você sou fã da vida Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois, pois A qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar, não Conheço bem Conheço bem A solidão Me solta E deixo a sorte me buscar Na 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 Eu já estou na sua estrada Sozinho Não enxergo Nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim E você se puder Não me esqueça Vou deixar O coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhada por você Conheço bem Você dá Se puro E aí Caralho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto